Doni, mais uma pergunta para o Marcelo Segurado. Marcelo, sobre o Ceará, nos últimos jogos o Ceará andou tendo alguns problemas. Vinha vencendo sempre, houve os empates, o último jogo mesmo empatou em casa. O que você acha que o Ceará precisa para subir de vez, para sacramentar o acesso? A gente vem numa sequência de sete jogos sem perder. Aí nós perdemos para o Juventude e depois empatamos agora com o Guarani, um jogo que foi um absurdo, uma falha, um erro grotesco da arbitragem. Mas o erro da arbitragem passou, a gente deveria ter feito o quarto gol. Agora o que faltou realmente foi talvez a gente ter começado o ano lá atrás, já com o Marcelo. Porque com a saída do Gilmar, em função dos problemas que ele teve, houve um clamor muito grande na cidade, por parte da diretoria, do conselho, para que levasse o Givanildo, o Givanildo de Oliveira. E o Givanildo, ele não se encaixou com aquele elenco, vamos dizer assim, que a gente tinha, com características. E o Givanildo não deu a sequência. Nós somos campeões cearense pela qualidade mesmo. Então o Givanildo, a forma de trabalho do Givanildo não encaixou dentro daquilo que a gente havia formado. Então quando a gente trouxe o Chamusca, que é um treinador jovem e com ideias de um treinador moderno... Foi mal aqui no Atlético na época. É, inclusive ele também não teve muito tempo, me parece que ele ficou dois meses, se alguma coisa... Só o Goianão. Não é só o Goianão. E aí, quando nós entregamos para ele um elenco, quando ele viu, nós fizemos uma proposta, ele viu o elenco do Ceará, ele falou, não, eu aceito. Saiu do Paissandu, foi para lá. Então se a gente tivesse talvez esses dez jogos com o Chamusca um pouco antes, a gente já teria uma situação bem melhor do que nós temos hoje, estaríamos talvez aí. Por exemplo, se a gente tivesse ganhado o jogo contra o Guarani, com certeza a gente já estaria consolidado o nosso acesso e estaríamos pensando até mesmo em título. Você acha que uma vitória a mais é suficiente? Eu acho que para consolidar mesmo, 64 pontos vai ser. Então a gente não tem como fazer com 64 somente com a vitória. Então eu acho que duas vitórias dentro do contexto hoje a gente... E uma delas é contra o Goiás? Ah, o próximo jogo sempre é o mais importante, né? E agora é contra o Goiás. Então a gente tem que ver os jogadores, a gente teve uma conversa muito séria, em função desses dois resultados que nós tivemos. Vamos supor, contra o Figueirense lá, da mesma situação, 2x2 nós empatamos para consolidar inclusive a liderança do Campeonato Brasileiro. E agora contra o Guarani, que também empatamos 2x2. Então, fomos lá e ganhamos do Internacional lá dentro. Então, quer dizer, não pode ter diferença. Então amanhã, sábado, a gente tem que jogar tudo para ganhar, para que a gente possa ter em casa contra o Guarani.